Olá pessoal, aqui Tony Rodrigues, a Lenda Notícia. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre plágio, vamos falar sobre coincidências improváveis e verdades combinadas. Vamos falar também sobre o governo do Piauí. Mas eu queria chamar a atenção dos nobres espectadores do canal para essa falta de compromisso com a verdade que tem o governador do estado do Piauí, o senhor Wellington Dias. Pela manhã, neste domingo, dia 7 de março, por volta de 7 horas da manhã, o portal G1 do Sistema Globo de Comunicação publicou uma notícia a partir do prefeito de São Paulo, Bruno Covas, onde ele diz que a vacinação realizada em fevereiro reduz em 70% a incidência da pandemia, da contaminação em populares, na população paulista. Essa vacinação aconteceu para pessoas com até 90 anos de idade. Por volta de 17 horas e 3 minutos, aqui no estado do Piauí, horário de Brasília, o governador do Piauí divulga uma informação exatamente igual. Uma informação que venha a ser a mesma. Quer dizer, a vacinação, só que ele não coloca data. Ele só diz assim, a vacinação reduziu, de pessoas com até 90 anos de idade, reduziu em até 70% o índice de contaminação de proliferação da doença. A gente pergunta o seguinte, quem copiou quem? Evidentemente que alguém está copiando alguém. Pode ser uma coincidência, no entanto, considero improvável, mas é importante a gente refletir sobre esse assunto. Eu vou deixar as imagens aqui, os recortes que eu fiz, desses veículos de comunicação, para que você, que é nosso espectador, possa realmente aferir, verificar o tamanho desta pantomima armada, tanto pelo prefeito de São Paulo, quanto pelo governador do Piauí, quanto pela grande maioria dos governadores brasileiros. Veja com seus próprios olhos. Eu gostaria de chamar a atenção para essa notícia que foi publicada às 22 horas e 44 minutos do mesmo dia, 7 de março, pela revista Veja, onde se afirma o seguinte, 23 governadores combinaram ações uniformizadas em todo o país. Eles colocam governadores, mas isso envolve toda aquela pleia de governadores e prefeitos que são atualmente responsáveis pelas restrições em face da pandemia. Eu quero deixar registrado aqui que eu sou totalmente a favor de todas as medidas necessárias para conter o avanço desse problema de saúde. O que eu não concordo é com a mentira, o que eu não concordo é a falta de compromisso com a população. É ludibriar as pessoas, é fazer com que as pessoas acreditem em verdades combinadas, combinadas em situações inventadas por uma questão política. Nós temos defendido ao longo desse problema que enfrentamos desde março do ano passado que haja responsabilidade dos senhores governantes no sentido de não politizar esse momento que é grave na história da humanidade. Veja o recorte da revista Veja. Eu quero deixar registrado aqui que o jornalista Arimaté Azevedo também produziu alguma coisa sobre esse assunto. Ele fez um comentário na sua coluna onde ele considera que teria sido um ato de pirataria autoral. O governador plagiou o prefeito de São Paulo. Ele diz assim no final da sua nota. São duas notas pequenas na coluna desta segunda-feira, dia 8 de março, que por sinal é o Dia Internacional da Mulher. Quero abraçar todas as mulheres do Brasil, do Piauí, aqui no município de Altos, especialmente a professora Pedrina. Em nome dela, portanto, eu abraço a todas. Mas enfim, então nesse dia, 8 de março, houve exatamente essa publicação da Arimaté Azevedo onde ele considera que teria sido um papagaio de pirata. Papagaio de pirata perde é feio. No meu ponto de vista, eu acho diferente. Eu acho que se trata de uma verdade combinada, combinada entre eles, de acordo com a própria notícia que é de autoria da revista Veja. Os veículos são diferentes. Você vê que em São Paulo, no Piauí, é muito difícil se ter coincidência em ambientes diferentes. São Paulo é um ambiente econômico, social, político, cultural, completamente diferente, completamente adverso do ambiente social, político, econômico e cultural aqui do estado do Piauí. Então, não existe coincidência. Por isso, coincidência é improvável nesse tipo de coisa. O que pode estar acontecendo, eu acredito piamente, a partir desta matéria que, para mim, comprova tudo. 23 governadores e todos os seus prefeitos combinam ações uniformizadas em todo o Brasil. O objetivo? Política, infelizmente. Essas pessoas, elas são especialistas na arte de ludibriar. O respeito que tem o governador do Piauí, o respeito que tem os senhores governadores pela população que eles representam, é inversamente proporcional à capacidade que eles têm de ludibriar. No caso aqui do estado do Piauí, no caso do governador Wellington Dias, esse parece ser o seu único talento ludibriar. Deixe o seu gostei, se inscreve no canal e ative as notificações no sino. É Tony Rodrigues, Além da Notícia.